3, processo número 48500-0873-2014-11, solicitação apresentada pela Santos Energia Participações S.A. de reconhecimento de excludente de responsabilidade com vistas a postergar o início das obrigações estabelecidas nos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado e nos contratos de uso do sistema de transmissão relacionados a centrais geradoras eólicas Santo Antônio de Pádua, São Cristóvão e São Jorge. Relatou o diretor José Jurosa. No nome do leilão A-3 de 2011, a Santos Energia, na condição de controladora dos agentes responsáveis pelas centrais eólicas Santo Antônio de Pádua, São Jorge e São Cristóvão, integrantes do chamado Complexo Santos, sagrou-se vencedora desse certame, tendo negociado energia elétrica proveniente dessas usinas para início de suprimento em 1º de março de 2014, por causa do atraso na implantação desses parques e tendo em vista a data do início do período de suprimento definida no CCAR a Santos Energia, por intermédio da carta sem número de fevereiro de 2014, solicitou reconhecimento de excludente de responsabilidade de modo a postergar o início das obrigações estabelecidas no CCAR nos contratos de uso do sistema de transmissão. Para justificar o seu pedido, foram apresentados os seguintes argumentos. Descumprimento de prazos na celebração do CCAR demora na análise do período de alteração das características técnicas por parte do MME, na emissão da declaração de idade pública, na emissão de autorização de competências do IFAM. Diante das repercussões comerciais associadas à contabilização do CCAR, atrelada à usina do Complexo Santos, em março de 2014, foi apresentado, conforme carta, requerimento de providência cautelar para suspender qualquer exigência de recomposição de laço no âmbito do CCAR, aporte de garantias financeiras, os encargos e obrigações, ou ainda aplicação de quaisquer penalidade às requerentes decorrendo do atraso da implantação das centrais eólicos, até que a ANEL delibere o assunto sobre o preço de reconhecimento de excludente de responsabilidade em definitivo. Na reunião pública realizada em 11 de março, a diretoria da ANEL decidiu por indeferir a solicitação de providência cautelar, autorizar os agentes de geração responsável pelas usinas em questão a apresentarem à CCAR até o dia 10 de abril, cópia autenticada dos contratos de recomposição de laço dos respectivos CCAR, referente a março de 2014, e por determinar a SCG, que no prazo de 15 dias conclua a análise do pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade ao objeto da carta. Por meio da nota técnica 95, de 4 de 4, a SCG fez análise do assunto e recomendou dar aprovimento parcial ao pedido de excludente de responsabilidade. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria não exaruparecia nesse processo. Uma das alegações colocadas aqui, em linha com que em outras manifestações da Procuradoria, se entende que o atraso na celebração dos CCAR, naquela parcela que não tenha sido causada pelo próprio agente, é matéria de reconhecimento de excludente de responsabilidade. A Santos Energia alega que, considerando a data de apresentação do presente pleito, houve atraso de 643 dias para assinatura do CCAR, por parte das compradoras, com o correspondente contrato de constituição de garantia, o que teria impossibilitado o acesso a crédito junto à entidade financeira. Com base no cronograma de eventos do leilão, a assinatura do contrato deveria ocorrer em maio de 2012. No entanto, conforme verificou a SCG, há de fato diversos CCARs, ainda pendentes de assinatura, por com dificuldade das compradoras, com os respectivos bancos gestores das CCGs. Assim, subtraindo-se da totalidade de dias de atraso, os dias causados pelo agente, que corresponde a 484 dias, tem-se em que o período de atraso imputável exclusivamente a terceiro foi de até 218 dias, considerando-se a data em que os vendedores assinaram o contrato, agosto de 13 até o dia 4 de 14, data da nota-tegra da SCG. A requerente argumenta que houve atraso de 221 dias na obtenção da DUP, causada pela demora da ANEL no exame da deliberação do pleito. Entretanto, a SCG verificou junto à SCT o andamento do processo e constatou que a demora foi causada pela necessidade de cumprimentação de documentos, além da apresentação de novos documentos decorrendo da publicação da resolução normativa 560, em julho de 13. Assim, a SCG não entendeu como cabível o pedido nesse ponto com que concordo. Em 8 de fevereiro foi apresentado o pedido de alteração de características técnicas, em fevereiro de 13. Após reiteradas solicitações, os documentos necessários à instrução processual foram cumprimentados somente em setembro de 13. A EOL São Cristóvão e a São Jorge tiveram suas alterações de características aprovadas pela MMA por meio da portaria 38 e 40, ambas de 11 de fevereiro de 14. Em 28 de 3 de 14, por meio de ofício 106 do MMA, foi autorizado a alteração das características técnicas da EOL Santo Antônio de Pá. A semelhança do entendimento da SCG, julgo que as alterações no empreendimento, após aprovação de oferta, ainda não constituem um risco do negócio. Em decorrência, não é apropriado atribuir como excludente de responsabilidade das interessadas o tempo levado para a conclusão do pedido de alteração das características técnicas. Não há atraso da obtenção das autorizações concedidas pelo IFAM. A requerente também argumenta, no caso do IFAM, ocorreu num trânsito excessivamente demorado para a emissão de autorizações e aprovações necessárias para o início da construção da linha de transmissão integrando os impedimentos. No entanto, conforme salientou a SCG, não foram juntados aos altos documentos suficientes que prove de maneira contundente a suposta morosidade alegada por parte do IFAM. Dessa forma, a SCG indeferiu com o que concorda a solicitação de excludente responsabilidade baseada nesse motivo. Conclui-se, portanto, que somente a passiva de reconhecimento risco da inerresponsabilidade é o período de 218 dias referentes ao atraso da assinatura do CCAE. Com o início do CCAE que estava previsto para março de 14, deslocando 218 dias, tem-se a nova data do início do 5 de outubro de 14. Entretanto, por questões relacionadas à operacionalização desse CCAE, no âmbito da CCAE, mostras adequadas a considerar o primeiro dia do mês subsequente, ou seja, 1º de novembro de 14. Do exposto, considerando o que conta do processo, voto por acolher parcialmente a solicitação de excludente de responsabilidade apresentada pela Santos Energia e, por consequente, deslocar para 1º de novembro de 14, a data de início primeiro das centrais eóricas de Santo Antônio, São Cristal e São Jorge, ficando o termo final adiado proporcionalmente. Afastar as penalidades e encargo decorrendo do atraso da operação comercial das referidas centrais geradoras eóricas até 1º de novembro de 14, tanto no âmbito da ANEL como da CCAE. E, 4º, determinar que, no prazo de 10 dias após a publicação dessa decisão, novas garantias de fiel comendente sejam aportadas para que permaneçam válidas por três meses após o início da operação comercial da última unidade consumidora das unidades em apreço, conforme expressamente referido no item 13.4 do edital do leilão de 2 de novembro de 11. E, por fim, determinar que, no prazo de 10 dias após a publicação também dessa decisão, novos cronogramas de implantação das referidas centrais eóricas sejam apresentadas à ECFG para acompanhamento e fiscalização das obras. É o voto. Em discussão. Em aqui, Joros, então, o único excludente que está sendo reconhecido é a demora na assinatura do CCAR, que, pelo que compreendi, foi apurado que, de fato, não pode ser atribuído ao agente de geração. Exato. Foi o agente de distribuição. Os outros pontos nós refutamos todos. Isso daí, até porque as compradoras ainda não conseguiram fechar. Ainda tem CCAR que não está assinado até hoje, segundo a área nos informou. E, agora, isso daí é uma questão que eu vou sugerir a gente até incluir numa determinação, mas isso já foi colocado. Precisa ser analisado junto às áreas e à própria CCE e às distribuidoras, porque são todos agentes regulados. Se tem uma data e tem um compromisso de prazo de assinatura, não pode ser uma coisa normal, uma demora exagerada nessa questão. Isso é uma regra que tanto a CCE como os agentes de distribuição, no caso aqui, precisam observar os prazos, ou se não, alocar responsabilidade para eles, não para o consumidor que vai pagar a conta, porque, bem da verdade, aqui, se não é culpa, vamos dizer assim, do agente de geração, está sugerindo que seja da distribuidora, que é quem tem que constituir a garantia. Então, eu estou dizendo isso porque, nesse caso aqui, parece que pela análise feita e restrita a questão lá da CCE, do assinatura dos contratos CCARs, talvez aqui eu, em linha, em outros processos até que nós já temos decidido, eu consigo acompanhar essa versão. Mas eu já manifestei e reforço aqui que eu, particularmente, estou revisitando toda essa questão, na minha análise, nas minhas convicções, da questão da excludente responsabilidade. Porque virou, sinceramente, uma... banalizou essa questão da excludente responsabilidade. Porque eu diria que o produtor independente, que é por conta e risco dele, ele não está assumindo risco algum, porque tudo que leva a um atraso, de alguma maneira, está sendo excluído da responsabilidade dele. Quer dizer, nós não estamos concordando aqui, mas veja bem, aqui é dupe, é mudança de características técnicas, é IFAM, é todas as razões que, de alguma maneira, levam a um certo atraso, está sendo pleiteado como excludente responsabilidade. Quer dizer, o que eu, particularmente, acho que vinha sendo, de alguma maneira, eu tenho um alinhamento, mas que já, na medida que nós aprovamos os novos editais, isso, em alguma medida, já foi superado, que é a questão da demora na emissão da outorga. Porque, de fato, sem a outorga, o agente ainda não é um agente, não é um concessionário, não é um outorgado, então ele tem lá as limitações. Mas eu, particularmente, não... é claro que eu reconheço que temos que melhorar, e muito, os prazos de várias coisas, entre elas, inclusive, a mudança de características técnicas. porque não parece ser razoável levar tanto tempo para essa análise, isso nós já estamos tratando internamente, até junto ao Ministério, para superar essa questão. Mas é claro que, na origem, foi um pedido provocado pelo agente, ele foi habilitado com um dado característico, com um dado empreendimento, ele está mudando aquele empreendimento. Não há como excluir a responsabilidade dele nisso. É claro que não é desejável, não é de se esperar que essa manifestação do poder público demore tanto, isso, de novo, eu concordo. Mas eu estou só aqui fazendo um registro, ainda que nesse caso aqui, tendo especificamente a questão lá da assinatura do CCR, tendo sido aqui feita uma análise, pelo que eu entendi, bem completa, claramente não identificando a responsabilidade do agente nessa demora, mas acho que a ANEL tem que agir, porque todos os agentes são regulados e fiscalizados, tanto a CCE como as próprias distribuidoras, porque não pode justificar um atraso na entrega de um produto que foi contratado e o consumidor, de alguma maneira, ser prejudicado por isso. Eu queria só reforçar isso, que eu, de fato, acho que temos que repensar essa questão do excludente de responsabilidade. Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator, nesse caso, eu diria excepcionalmente, pelas razões que eu comentei, e proclamo que a diretora decidiu, por acolher parcialmente a solicitação de excludente de responsabilidade apresentada pela Santos Energia Participações e, por conseguinte, deslocar para 1º de novembro de 2014 a data para início de suprimento das centrais geradoras eólicas, eólicas Santo Antônio de Pádua, São Cristóvão e São Jorge, ficando o termo final adiado proporcionalmente, afastar a penalidade e encargos decorrente do atraso na operação comercial das referidas centrais geradoras eólicas, até 1º de novembro de 2014, tanto no âmbito da ANEL quanto da CCE. Determinar que o prazo de 10 dias após a publicação dessa decisão, novas garantias de fiel cumprimento sejam aportadas, para que permaneçam vadas por 3 meses após o início da operação comercial da última unidade geradora das usinas em apreço, conforme expressamente definido no item 13.4 do edital de leilão 2 de 2011, e determinar que, no prazo de 10 dias após a publicação dessa decisão, novos cronogramas de implantação das referidas centrais geradoras eólicas sejam apresentados à SFG para acompanhamento e fiscalização das obras. Próximo item.